Trabalhando 6 horas por dia, um funcionário de uma empresa levou 14 dias para fazer a manutenção dos equipamentos. Se ele tivesse trabalhado 7 horas por dia, da mesma maneira que anteriormente, teria feito essa mesma manutenção em quantos dias? Pô, pessoal, probleminha de regra de 3. Vamos lá. Tá aqui, ó. Trabalhando 6 horas por dia, ele levou 14 dias para fazer uma tarefa. Se ele trabalhasse 7 horas por dia, ele levaria quanto tempo? Não sei. Mas uma coisa é certa. Se ele tá trabalhando mais horas por dia, com certeza ele vai levar menos tempo para entregar essa tarefa. Se uma aumentou e a outra diminuiu, essas grandezas são inversamente proporcionais. E se é inversa, você multiplica em linha. Simples assim. Você não cruza, você multiplica em linha. Então, vamos lá, pessoal. Como é que vai ficar aí o macete? Uma aumentou e a outra o quê? Diminuiu. Elas são inversamente proporcionais. Então, tua mão vai coçar para você cruzar aqui. Só que você não cruza. Você multiplica em linha. Então, vai ficar 7x igual a 6 vezes 14. x é igual a 6 vezes 14, dividido por 7. Vou passar o facão aqui. Ou, ou, 14 dividido por 7 vai dar 2. 6 vezes 2, 12. Gabarito, letra E. Opa, gostou dessa dica? Então, se você vai fazer o concurso do MP São Paulo e quer aprender matemática e raciocínio lógico para passar no concurso, ficando na frente de milhares de candidatos, então precisa se matricular agora no nosso curso para o MP São Paulo. Curso completo com toda a teoria de matemática e raciocínio lógico. Mais de 500 questões resolvidas da VUNESP. Passo a passo em vídeo. Curso que te leva do básico até o mais avançado. Tentira dúvidas. Abaixo de cada aula você pode mandar sua dúvida da aula ou questão que foi trabalhada na aula. Material em PDF de acompanhamento. Curso mais completo do Brasil para o concurso do MP São Paulo. Então, já clica aqui na descrição e vem fazer a sua matrícula que eu estou te aguardando lá do outro lado para a transformação começar. Você sabe que no TJ São Paulo e qualquer prova da VUNESP, matemática e raciocínio lógico são diferencial. Então, chegou a hora de você ir para o próximo nível em matemática e raciocínio lógico. Clica aqui embaixo, faça a sua matrícula. Estou te aguardando no nosso curso para o MP São Paulo. Um grande abraço, até as aulas e tamo junto e pra cima deles, rumo ao MP São Paulo. Um abraço, galera. Te vejo nas aulas.